Oi gente, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo aqui no canal sobre DIY, né? Faça você mesma E hoje é o vídeo de lip tint, como fazer lip tint caseiro Muita gente assim como eu usa muito lip tint e esse é um custo-benefício ótimo, excelente Ó, fica aqui nesse vidrinho, deixa eu fechar Gente, que coisa mais linda, dá pra levar pra qualquer lugar, na bolsa, enfim, até no bolso ele cabe E é isso, é uma dica muito baratinha, receitinha de apenas R$2,00 Mas fica a critério de vocês também adicionar um ingrediente a mais aí, eu coloquei no caso o óleo de coco, tá? Mas fica a critério de vocês, como é na boca, eu quis hidratar, coloquei um pouco de óleo de coco, tá? Vou deixar todas as informações aqui no box, inclusive se inscreve no meu canal, por favor Pra me ajudar a bater a meta aí de 10 mil inscritos Ai, não esquece também de me seguir lá no Instagram, tá? ArrobaJoyceAlvarengas, informações vão estar todas aqui embaixo Bora pro vídeo Vamos lá, vamos precisar de corante, eu escolhi o rosa, mas vocês podem escolher vermelho Enfim, vai muito de onde vocês comprarem O meu custou R$2,00, essa cor foi a mais próxima do lip tint, tá gente? Por isso que o nome é rosa e a gente quer o lip tint vermelho Mas enfim, e a espátula pra gente mexer e esse recipiente pra fazer a misturinha O recipiente é perfeito porque ele tem tampa pra fechar, enfim, vai ficar ótimo Pra gente poder misturar e conservar depois E o antigo potinho de esmalte, né? E eu fiz, gente, um funilzinho pra colocar o líquido ali dentro do potinho de esmalte Acho que é bem difícil colocar dentro desse negócio, né? Então eu tive que improvisar um funilzinho Pra ficar mais fácil, mais prático, pra eu não cagar tudo Se eu não fiz essa de gambiarra, gente, eu ia manchar tudo E eu coloquei também, gente Na verdade a gente precisa também de água Um pouco de água E um detalhe muito importante é que eu adicionei pra hidratar Duas gotinhas de óleo de coco, mas aí fica a critério de vocês, tá? Não é obrigatório Então vamos lá Agora a gente vai pegar o corante Colocar nesse recipiente E coloquei mais no olho, tá gente? Pra ver mais ou menos onde vai caber ali no potinho do antigo esmalte Aí eu coloco um pouquinho assim, mais ou menos a metade desse potinho Como vocês podem ver, ó Esse rosa é puxado pro vermelho, né? Pra ficar como o lip tint que a gente quer Aí eu vou colocar um pouquinho de água Eu preciso misturar água com esse líquido Pra ficar um pouquinho mais transparente e subir Ficar totalmente cheio Até a borda Então eu vou despejando Aí eu coloquei papel toalha embaixo Senão ia cagar tudo Então eu aconselho vocês a colocarem pano Ou fazendo uma mesa que possa sujar Algo assim, tá? Depois de toda essa mistura Eu vou vim com óleo de coco Aquele que eu falei pra vocês Pode ser tanto do vidro quanto esse de saquinho, tá? Eu tenho de saquinho que é o extra virgem Que é o óleo vegetal extra virgem E eu vou colocar duas a três gotinhas assim Mais ou menos no olho E aí depois que eu colocar Eu vou misturar com a espátula transparente, tá? Eu guardo sempre assim com o pregador E eu vou misturar com a espátula Até essa misturinha Juntar com todo o outro líquido que tá ali dentro Com a espátula, com bastante cuidado Eu vou mexer, mexer E depois eu vou pegar o recipiente Onde vai ficar o slip tint Com o funil, tá vendo como que ficou muito mais fácil? Aí eu coloquei um copo embaixo Que aí quando for entornando eu coloco novamente E assim fica pronto, ó O nosso slip tint ficou maravilhoso Super prático e rápido E o custo-benefício muito bom Então gente, vamos lá pro teste final Tô com ele aqui na mão Minha boca tá sem nada, como vocês podem ver E agora eu vou aplicar junto com vocês, tá? Ó Tô tirando aqui Como sempre, né? A gente coloca o dedo pra dar batidinhas Gente, fica maravilhoso Bem natural E ficou mara Ficou lindo o lip tint Acredito que muita gente assim como eu Usa muito o lip tint Muito, muito, muito E essa receitinha é super caseira Super prática, né? Custo-benefício ótimo E espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal Pra ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos Tá? Me segue lá no Instagram Nas redes sociais Tá aqui embaixo no box de informação Arroba joiceavarenga E os nomes certinhos dos produtos Podem ficar tranquilos Que vão estar no box de informação também, tá? E é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau